Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoraçãozinha que eu amei fazer, eu achei lindo, lindo, lindo. Então vamos lá. Aqui eu tenho um bolo de 11 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, massa amanteigada sabor baunilha e recheio de brigadeiro meio amargo. Bom, para começar nós vamos passar chantilly em volta desse bolo. Nós vamos passar ele em uma manga de confeitar. Aí eu coloquei uma gotinha de corante vermelha só para dar um leve rosado no chantilly. Eu vou passar ele em volta de todo o meu bolo. Eu não vou fazer pré-camada porque esse bolo ele vai ser todo liso, não vai ter trabalhado de bico. Depois que eu passei o meu chantilly eu venho com a espátula e dou uma leve alisada só para tirar o excesso por cima e também nas laterais. Depois eu vou vir com a minha outra espátula para deixar ele lisinho. Por enquanto é só para tirar o excesso. Se tiver algum falhado você coloca um pouquinho de chantilly onde que tá falhado para deixar ele todo uniforme. Depois que eu alisei com essa espátula eu venho com essa minha espátula laranjinha que eu gosto muito para alisar as laterais desse bolo. você tenta deixar ele bem lisinho para ficar bem bonito. Depois que eu alisei as laterais eu vou fazer a esquina. Eu venho com essa espátula e faço com maior delicadeza para tentar fazer bem bonitinha essas minhas esquinas. Não tem jeito gente, tem que treinar muito para fazer. Todo bom que você for fazer, que dê para você fazer a esquina, tenta fazer a esquina bem feitinha para ficar bem bonitinha. Porque é questão de prática e você vai fazendo, fazendo até você pegar o jeito. Mas você fazendo sempre, treinando, pega o jeito rapidinho. Vamos alisar. Depois que eu aliso em cima passo de novo a espátula na lateral para deixar do jeito que eu quero realmente bem lisinho esse nosso bolo. depois disso eu venho com um pincel. Esse pincel que a gente compra em casa de confeitaria ou até mesmo no supermercado. Nós vamos fazer a lateral do nosso bolo todo em pincel. A lateral e em cima também. Hoje em dia tá muito na moda, voltou muito na moda esse usar esse pincelzinho e fica muito delicado o seu bolo. Vamos fazer uma espiral em cima do bolo indo para o meio. Agora na parte de baixo do nosso bolo eu vou colocar granulado. Isso é aquele granulado que a gente usa para fazer brigadeiro, enrolar nosso brigadeiro mesmo. Você vem com a colher pequena e vai colocando esses granulados uns dois dedos na base do seu na base do seu bolo. Aí você vai colocando aos pouquinhos, tentando acertar para ficar direitinho. É só fazer com cuidado, delicadeza que vai dando certo. Com as costas da sua colher você vai dando umas apertadinhas no chantilly com os granulados. Vai ficar bem grudadinho nesse nosso bolo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, comente aqui embaixo o que você tá achando do vídeo, o que eu posso melhorar, compartilha. Não deixe de nos seguir também no nosso Instagram, que lá eu posto todas as fotos das criações dos bolos que não dá para me postar aqui. Eu posto lá no Instagram as fotos deles. Então, não deixe de nos seguir lá também. Depois que nós passou tudo, nós vem tirando os granuladinhos que ficou solto. Tira todos eles, né? Não é muito difícil. Você coloca de volta eles na vasilha. Ajeita bem ajeitadinho para ficar tudo certinho. Tira os excessos para ficar bem bonitinho esse nosso bolo e essa parte de baixo. Depois que nós fizemos esse trabalhado embaixo com esses granulado, nós vamos vir com a nossa bombinha. Nessa minha bombinha eu usei álcool de cereal e pó rosé gold. Eu coloquei mais ou menos um dedinho de álcool de cereal e uma colherzinha de sobremesa de pó rosé gold. Nós vamos agora aplicar em volta de todo o nosso bolo. Você aperta para frente e para trás. Você movimenta a sua bombinha para frente e para trás. Para não pegar a tinta só em um lugar só do bolo, mas ficar todo uniforme. Você vai rodando aos poucos a sua bailarina e aplicando o pózinho rosé gold. Essa cor fica uma cor linda, linda no bolo. Depois que você aplicar, pintar todo o seu bolo, você vai fazer o que? Você vai vir e limpar a tábua. Não tem jeito, para ficar um trabalho bem feito, ficar bonito para o seu cliente, você tem que limpar a tábua. Infelizmente, esse é um trabalho mais demorado para fazer. Eu gastei quase uns 10 minutos só para limpar essa tábua. Mas você tem que fazer no capricho, com amor, que no final dá certo e fica lindo o resultado. Agora, nós vamos finalizar esse nosso bolo com um tope. Esse tope sou eu mesmo que faço. Logo, logo eu trago um videozinho mostrando como eu faço os meus tope. Você vai caçar aí a melhor posição do seu bolo, para você colocar o seu tope. E assim, nós finalizamos esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.